A companhia do ator Manoel Madeira, que faz o Lune, o Lice, nesse espetáculo tão sensível, tão esclarecedor, nessa viagem, nessa jornada pela psique humana, que é o Caminho 22. Fala um pouquinho de como você mergulhou no teu personagem. Então, esse personagem é um pouco uma composição de todo esse machismo estrutural que está introvertido em todos os homens, em muita gente, que não necessariamente é uma pessoa má, mas que cresceu e tem aquilo como uma segunda natureza, que é normal você tratar de mulheres assim e tal. Então, esse personagem entra nesse lugar, nesse Caminho 22, que aí você vem e vê a peça para descobrir o que é. Mas aí ele sofre realmente essa transformação e acessa a criança dele. E aí a gente entende por que, onde está esse machismo, que está na mãe, que está na avó. E não é só, é uma coisa que os homens reproduzem, mas está em toda a sociedade. E há um amadurecimento desse próprio arquétrico interior mesmo, que vai evoluindo. Exatamente. E aí é onde a gente precisa encontrar esse caminho mesmo para os homens que estão na plateia e poderem ver e pensar, nossa, realmente, eu também reproduzo isso, eu eternizo esse comportamento. E é toda uma escolha, você pode simplesmente mudar a partir do momento que você toma essa consciência. É verdade. Olha aí, muito bom o seu desempenho e vida longa ao Caminho 22. Obrigado. Assista.